Então vamos lá, praticando leitura número 1, vou pegar a parte para analisar. Essa é a primeira parte, tudo a mesma nota, nota dó, que você pode escolher onde tocar, eu vou escolher aqui, nesse lugar aqui, tá? E então já vi que melodicamente só tem uma nota, eu não tenho que me preocupar em nada. Ritmicamente eu tenho mínimas, semínimas e tem uma coisa aqui, já começou ali no sexto compasso, tem uma mínima pontuada, o compasso é 4x4, no 4x4 a semínima é o nosso tempo, então a mínima vale dois tempos, no compasso 4x4, atenção, o valor das figuras é relativo, eu nunca posso dizer que uma nota vale tantos tempos, ah, a semibreve vale quatro tempos, depende, depende do compasso. Por exemplo, no compasso 2x2 a semibreve vale dois tempos, mas você já deve saber isso, nós estamos praticando leitura aqui. Essa aqui é tudo semínima, mínima, semínima valendo um tempo, ou a mínima valendo dois tempos e tem a mínima pontuada que vale três tempos. Então já estou esperto que eu vou encontrar mínimas pontuadas. Outra coisa que é importante é entender os clichês rítmicos, né? Tem o clichê, por exemplo, da primeiro compasso, tá, tá, que é só isso, né? Isso acontece quantas vezes na música? Uma. Depois a gente tem o outro, não, uma, duas, no compasso 9 também acontece, duas vezes. Depois a gente tem no segundo compasso isso aqui, tá, tá, tá. Isso acontece no compasso 2, no 3, acontece no compasso, onde mais? É, aqui no compasso 16, no compasso 21, 23, acontece no 27, acontece no, sei lá, 35. Então isso é um clichê rítmico que acontece várias vezes, né? Tá, tá, tá. Depois a gente tem um outro que é tá, 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 que esse clichê do quarto compasso aqui, ele acontece algumas vezes, né? Acontece no compasso 11 ali, depois no compasso 14, acontece nos compassos 18, 19, acontece no 21, acontece no 25, ou seja, é bom ficar esperto, porque esse clichê rítmico acontece algumas vezes. Depois a gente tem o clichê rítmico que é tá, 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 uma semínima pra cada tempo, que acontece no 5, no 7, no 11, acontece no, sei lá, no 20, onde mais? No 28, no 30, no 33, tá? E depois a gente tem o outro clichê, que é tá, tá, isso acontece no 6, acontece no 8, é, onde mais? Acontece mais? que é a semínima com a mínima pontuada, acontece no 26, acontece no, é, só, né? Por aí, pode acontecer em mais, não tá vendo. Então, é isso, acontece o inverso disso, né? Que é tá, tá, que acontece, por exemplo, no compasso 10, é, acontece também no compasso 32, acontece, onde mais? acho que é por aí, é, e acontece também o tá, 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 né? Esse tá, 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 ele acontece no, aqui, ó, no 15, acontece no 17, acontece no 24, é por aí, tá? Então, é assim que a gente faz, você pega uma partitura antes, antes de você ler, você tem que fazer isso, é, a leitura à primeira vista, não é a leitura no susto, não é assim, a leitura no susto, não, a leitura à primeira vista, é uma leitura que, antes de você começar a ler, você passa uma vista por ela, né? E aí, quando você for começar a tocar, você já entendeu tudo que tá acontecendo, tudo que pode acontecer, então, vamos lá, vamos praticar aí o exercício 1, tá? Eu vou botar um metrônomo, vou botar um metrônomo aqui em, deixa eu ver, em 50, bem lento, é bom fazer lento e não errar, se fazer sem errar, se errar, se errar, não tem problema, mas não para, se errar, continue, tá? É, eu vou botar isso aqui, um pouquinho mais perto do, do microfone ali, para captar melhor, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 4. Amém. 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 Amém.